E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Estamos aqui para mais uma corridinha, é um experimento essa corrida. Ai caralho, quando eu vejo experimento, já me dá um negócio aqui, um fulgor dentro de mim, porque é chance de ser um mapa merda, né? Mas enfim, vamos a corrida de um criador bom, eu já gravei um mapa dele, é um criador novo, eu não conhecia pelo menos. E agora tem mais esse mapa aqui dele, vamos ver se é bacana, velho. Eu gostei do último mapa do cara, então eu tô confiando que esse aqui também vai ser bom. Patifaria, mais uma vez, tá lotando a sala, muito obrigado por isso pessoal. Vocês são os bichão meio-mei doido. Pessoal, eu tava zoando no Twitter, aliás, né? Falando em Patifaria aí, eu tava zoando, falando que ia banir um cara, não sei o que, porque tinha me zoado na pista. Gente, é brincadeira, tá? Eu não vou banir ninguém da Patifaria, o Kumatini e o Killer Shadows tomam conta da Patifaria, mas nem por isso, é porque é pela simples questão, eu acho que, mano, é zoeira, tá ligado? O cara que joga comigo, tem cara que tá comigo sempre, eles acham que eu vou ficar dando banho, cara? Então, tipo, galera, sério, deslincando aí. Eu fiz lá a brincadeira, então a galera ficou brava, gente. Tive que ler cada absurdo aqui, né? Não paga internet pra ler os absurdos que eu li, não, que eu brinquei que eu ia expulsar o Rickzão no último vídeo. E é mentira, né, gente? Cara, o cara tá comigo todo o vídeo, eles acham mesmo que eu, porque... Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou me banir da Patifaria se eu continuar errando nesse wallride tosco. Eu sou burro, velho. O bagulho é fácil pra caralho. É só se encaixar direito. Ah, mas caralho. O que é foda é que a galera fica nascendo um em cima do outro, aí ninguém vai nada, né? É nesse... Ai, 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 consegui. Consegui, piranha! Boa, garalho. Boa, foi, foi, foi. Rodopia, rodopia, rodopia. Boa, ajeitei, ajeitei. Agora foi. Tem um chafariz ali, tem um chafariz. Eu chamo de chafariz quando eu vejo esse monte de carro passando, voando, assim. Ah, caralho, que voo difícil da porra. Eu vou errar. Eu vou errar, mas não. Mas deu pra ajeitar ainda. Eu tô em penúltimo. Que bosta, gente, que bosta. Vamos correr aqui, vamos caprichar, vamos ver. Vai agora, Projeto. Se mostre um carro cabuloso agora. Ai, ai. Não, eu tô bem. Estamos disputando aqui as últimas posições. O brother que fez wallride de primeira provavelmente vai estar em primeiro. Mas são várias voltas, então tem chance da gente fazer aquele wallride na próxima e caprichar um pouquinho mais, né? Porque eu acabei errando da primeira vez que eu fiz e aí eu me fodi, né? Me fodi. Então, gente, o que tem que fazer aqui? Eu não sei. O brother ali atrapalha... Ah, meu pênis! Era pra ir ali em cima, jovens. Era pra ir... Caceta, viu? Vamos lá, com calma, gente. A gente vai posicionar aqui de novo. Jogar com um pouquinho mais de velocidade. E acertar esse salto. Tem que ter uma velocidade controladinha aqui, né? Não pode ser devagar e nem rápido. Qual que é a parada aqui? Peguei. Peguei de boa dessa vez, jovem. Estamos em décimo primeiro. O brother que tá em primeiro lá deve estar tranquilão no Baragonite, né? A gente tá bem atrás. Nossa, eu tô bem atrás mesmo, assim. Eu vou ter que melhorar bastante pra não tomar NC. Ou torcer pra galera que tá lá na frente travar naquele wallride. Eu acho que talvez essa seja a salvação, jovens. Vamos ver. O mapa nos joga aqui por trás. Nos joga por esse viaduto. Nos joga por aqui. Tá na hora do wallride. Ali na frentinha. Ali na frentinha, jovens. É aqui, ó. Torcer pra galera ter travado aqui. Não, hein? Ó, tem uma galera que travou, mano. Tem uma galera que travou. E a gente precisa fazer essa bagaça aqui de first. De first. Foi. Ah! Não! Puta merda, se eu não explodo nessa, viado. Tava bem na parada, viu? Tava muito bem na parada. Meu Deus. Ó os caras. Pra corrida padrão, não. Não vou colocar corrida GTA nunca mais. Não, não durante um... Ah, mano. Cai de novo. Ah, não. Explodi. Eita, você é louco, cuzão. Cai inteirão ainda. O ideal era ter feito wallride. Mas foda-se. Estamos indo para a terceira... Ih, caralho. A batalha contra o NC vai começar daqui a pouco, hein, manos. A batalha contra o NC vai começar, jovens. Vamos caprichar nesse salto aqui. Nossa, precisava muito cair direitinho ali, né? Precisava muito caprichar nesse salto aqui. Muito, 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 muito. Caímos na água. Jogou a água. Arrancou toda a água do rio ali nessa queda. Mas do córrego, né? Rio não. Do córrego. A gente já tá aqui pelo túnel. Pelo túnel. Vamos, time. É agora. Cadê a bagaça aqui? Ih, rapaz. Tem que fazer essa voltinha cabulosa aqui, ó. Ah! E agora foi. Agora é a hora da rampinha, hein? Agora é a hora da rampinha. Tem gente que errou ali na rampinha, jovens. Foi. Fiz o ebo salto da rampinha muito bem. Muito bem. Caímos direitinho. Só não caí tão direitinho que eu tinha que cair na outra pista. Eu caí na pista errada. Décimo lugar. Melhoramos um pouco a nossa posição aí, galera. E eu tô perto ali do oitavo. Ah! O oitavo tá na nossa frente. Não do oitavo. Então talvez o NC esteja aí mais distante do que eu esperava, senhores. O NC está numa zona confortável agora. Vamos ver se eu não consigo ainda pegar a linha de corte do NC ali, né? Posicionei. Passei por debaixo do muro. Do túnel. Do que muro? É que pôr é aquela do viaduto? Aí, galera, ó. Ó. Ó a galera aqui todo atolado, ó. Eita, cuzão. Você é louco. Calma aí que agora eu também me assustei aqui com a galera. Acabei me atolando também. Vai lá, Diogão. Vai lá, Diogão. Vamos, moleque. Caprichemos. Caprichemos, jovens. Ai, caí de bico. Que ódio quando eu caio de bico. Cai, explode, mano. Que cacete. Sabe o que é pior? Eu acho que esse wallride aqui dá pra patifar numa maneira tão babaca nele. Tão babaca assim. Mas tão babaca mesmo. Eu vou fazer wallride, mas eu acho que é... Mano, patifar nesse wallride aqui é ridiculamente fácil. É muito mais... Nossa, é muito mais fácil patifar do que fazer o negócio certo. E como eu tô na risca do NC ali, eu tô, aliás, bem... Ah, agora já era o penúltimo, velho. Olha que merda. Eu descobri o bagulho que dá pra patifar e tô em penúltimo. Olha isso aqui, ó. Sem maldade, olha isso aqui, ó. Olha isso, mano. O brother não bloqueou a saída, velho. Cê é louco? Eu fiz três vezes wallride e só descobri na última volta, parça. Caralho. Era tão fácil, mano. Era tão fácil que eu tô até meio puto. Porque eu travei no wallride e dava pra eu ter simplesmente trapaceado. Desde o começo. Simplesmente, né? Que é assim, a real. É que a vida não é de quem joga certo. É a vida é de quem trapaceia. Eu tô achando bastante. Até que o primeiro colocado deve ter descoberto isso muito rápido. E aí a gente ficou ali que nem besta. Ó, já era. Vai faltar um pra gente corte. Vai dar merda. Terminou. Ai, 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 ai. Cadê? Não, não começou ainda, não terminou não. Calma, ainda tem chance. Ainda temos chances, jovens. Caralho, mas era a patifada mais fácil da história do GTA. E eu mega errei. Ah, a galera tá aqui, ó. De boa. A galera errou também esse saltinho. Ih, ó. O NC tá ali na contagem já. 20 segundos. Uh, 15 segundos. Mais um NC, mano. Vai ser dois NC seguido, véi. Dois NC seguido, véi. Não, ainda dá. Meu Deus! A galera me esperou aqui ainda, mas já tava na contagem. Não adiantou muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Mapa muito fácil pra patifar. Eu vacilei, tem que ser honesto. Tomei no cu. Mas, ó, olha. Tem um brother ali preso ainda, ó. Aí agora ele ia fazer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!